Você falou que o Livinho é o seu favorito. Cara, sou fãzíssimo. O Livinho, assim, gênio, musical. Já li bastante sobre ele. Ele toca vários instrumentos. Ele já produziu outros artistas. Eu tenho a impressão de que ele já estuda até cantor lírico, alguma coisa assim. Ele cantava na igreja. E garotão, tá vendo como o tio não tá vendido? O maluco canta pra caralho. Aí, tudo bem. Aí o gênero dele é funk. Ele deixou de ser um puta músico, um estudiou de música. Não. Ele precisa vender. Ele vive da música. Então, ele vai misturar uma letra. Ele não vai usar aquele canto lírico numa letra de funk mais pegada. Mas a munição tá ali. O cara é bom de música. Então, é isso. Pô, Livinho. O Kevin e o Chris eu acho top. Gosto bastante. E aí vai. Eu gosto de... Felipe Rett. Curto bastante. Felipe Rett, mano. Eu curto, cara. Ah, pô. O cara tem uma letra que fala mal da polícia. Essa música eu não vou ouvir. Não preciso jogar o meu trabalho. Eu vou jogar o trabalho do cara todo no lixo? Ah, não. O cara é funkeiro e só se atém a escrever música falando mal de polícia ou de matar. Não vou escutar isso aí porque é meu trabalho também, né? Aí também já passou do limite. E você entende o quê? Por que dos rappers ou dos MCs que falam isso da polícia? Você entende que é a realidade deles? Como que a polícia vê isso? Eu entendo que assim, quando... Por que que tem... Na minha opinião. Por que que tem o proibidão? Por que que um ser humano para? Por que que um ser humano para pra escrever alguma coisa atacando alguém? Porque ele foi atacado antes. Sim. Ele tá reagindo, né? A gente não... Se você tiver parado e ninguém te atacar, você não tem como... Né? Você nem sabe atacar, mano. Você nem sabe atacar. Então assim, com certeza essas pessoas... É aí da Cunha, fica à vontade, tá? Vai dar uma aqui, uma esfirrinha aqui que nós tá... Minha namorada tá assistindo e ela que cuida da minha dieta. Mas você vai pegar uma daqui a pouco. Não pode, não pode. Não pode? Não pode. Com meu sanduíche agora de frango. Ah, rapaz. Rabibão. Não, mas não é porque ela luta maitai. Se eu não faço a dieta, eu tomo porrada. Caralho. Soco, chute, tem umas cotoveladas aqui lá dentro do super-homem que pula assim, ó. Bom, o Mítico... Mítico a... A Julie, né? É o quê? Box chinês, filho. Box chinês, né? Macha preta. Eu te entendo. Você também é pão, irmão? Eu te entendo. Não, mas do que que nós tá falando? A gente se perdeu. Chegou a comida aí, vocês atacaram o bagulho. Eu ia perguntar, uma parada que o Mítico perguntou que... Por que você acha que, tipo, os moleques fazem rap? Reagindo. A gente tava falando. É uma reação. Esse cara, ó, assim, abordagem. Abordagem policial. Parado. Polícia. Mãos para o alto. Beleza? Essa é uma abordagem. É isso que a gente aprende na academia, né? Ô vagabundo, seu trouxa, seu lixo, vai pra parede aí. Começou a agressão. Vagabundo, seu trouxa, seu lixo, vai pra parede, cala a boca. Agressão é repelida com outra agressão, né? Você sofre uma injusta agressão e repele com agressão. Então, quando o cara... Só que aquele cara que tá agredindo, ele tem uma arma na cintura. Ele tem o estado... Ele usa o estado, né? Porque o que ele tá fazendo de agressivo não é tarefa do estado. Mas, assim, como ele tem o estado nas costas, uma arma na cintura distintivo, o cara que tomou em quadro não tem como se defender na trocação. Ele vai pra caneta, ele vai pra letra. É a mesma coisa que os artistas faziam com a ditadura em 64, né? Chico Buarque, todos esses artistas escreviam músicas criticando o regime. Quando você tem um proibidão, você tem alguém que tá revoltado com a polícia criticando o sistema policial. E, assim, aonde que eu acho que a gente tem que chegar? As pessoas não têm que se revoltar com a polícia. Eu acho que a gente tem que fazer polícia, fazer polícia, o trabalho polícia, de uma forma séria e educada, que não desperte no meu companheiro, no meu irmão, a vontade de me agredir com palavras. Então, assim, não tô falando que nem que o cara tá certo, nem que o polícia tá certo. O que eu acho é que tá todo mundo errado. O polícia é agressivo, porque eu duvido... Você vai concordar comigo, Mítico. Tô ligado que você é bem na quebrada. O cara, se você nunca tiver sido agredido nem verbalmente por um policial, por que você vai parar a sua vida pra escrever uma letra contra a polícia? Verdade. Então, quem um dia parou um minuto da sua vida pra escrever contra, 99% das vezes, já foi atacado.